Se o problema é sucesso, então este é o momento E se querem conselho, analisem E se não entenderem nada, de preferência comprar uma bíblia E lerem todos os capítulos, todos os tempos Desta vez, salva as produções Sucesso, Pai natal, músculo mais repleto do mundo Salva as produções Teste você é difícil Primeira estrofia pensamento Sou furioso em conceito Ouvi sofrimento de perto E tava mais triste Eu conhecê-te Mas tudo isso eu guardo no meu peito O que tá mal e já está feito Muitos perigos estão perto Outros dizem que são supei Mas no fundo são grandes gatos Outros até só fazem cor Mas não há de gênero estou forte Nós não podemos te odiar Mas a quem não dá pra confiar Hoje mostra que gosta de ti Mas amanhã quero te facar Muitos têm a teoria Mas não sabem como praticar Outros são falsos de raiz E só sabem me criticar Cuidado com o mal E quem me faz Porque um dia vai te revoltar Estou na luta devagar E a vitória eu vou conquistar E a vitória eu vou conquistar Teste e faça é difícil Onde eu vou não esqueço a palavra Onde eu vou não esqueço a palavra Porque elas nos dizem sim Tudo que temos e tudo tem fim O que estamos pra fazer hoje Vamos fazer amanhã Porque cada dia tem o seu mal No mundo há tempo de tudo De nascer, de morrer De plantar, de colher Aproveita, engorda a tempo Porque amanhã tu vais arrepender O tempo que hoje tu oferece Não o tempo que amanhã vais ter O medo é terrível, é mano em frente E a vida é rara, a puta aproveita Só dá produção E a vida é rara, a puta aproveita Teste, fazenda difícil Tá difícil Tá difícil Teste, fazenda difícil Teste, fazenda difícil Tá difícil O meu regresso me deixa feliz e o meu desprezo me destrói E é como a bondade que bons caminhos se constrói A guerra afeta muita gente, outros têm um coração quebrante Outros têm amor e ao seu lado Não faço história nessa terra, ou descrema e não é de guerra Onde há ódio há perigo, onde há amor há sinceridade E paz, liberdade, muito mais Sempre o meu sorriso virá, nos meus lábios e a tristeza fugirá Do meu rosto e com certeza encontrei a minha paz perdida Esta batalha será vencida, o tempo não apaga a mão É uma perceção que abrindo se encarga Uma perceção que abrindo se encarga Teste fazenda é difícil, teste fazenda é difícil Teste fazenda é difícil, tá difícil, tá difícil Teste fazenda é difícil, teste fazenda é difícil Teste fazenda é difícil, tá difícil, tá difícil Teste fazenda é difícil, tá difícil, tá difícil Teste fazenda é difícil, tá difícil, tá difícil Ok, ok, ok Mãe Natal, músico, é repleto do mundo Salve as produções, hoje a mãe é para sempre Teste fazenda é difícil, tá difícil, tá difícil Salve as produções!